E a audiência toda migra, né? É uma loucura total. O barbio computador aqui tá zerado. Não tem nada de nada. E ele é muito bom na informática. Eu botei tudo, botei tudo. Não tirei não hoje. Bom, gente, vamos começar. O Roda, como é que vocês estão de chuva aí, né? É uma situação delicada, a cidade tá atravessando. Tá chovendo realmente uma quantidade muito grande. E eu quero dizer duas coisas aqui que são importantes. A primeira, a questão do lixo. É preciso ter uma atenção muito grande com isso. Porque nessa hora da chuva, tá tudo entupido. Sobe o regu, sobe tudo. Entendeu? E é complicado. Segundo, quanto mais a gente puder, André Fraga sabe disso. Não deixar que as áreas verdes da cidade se percam. Por quê? Porque tem a questão de onde a água vai escoar. Só tem cimento, a água se acaba. Eu queria que você detalhasse mais a questão do lixo. A verdade é que as pessoas têm que tomar cuidado pra não jogar o lixo em qualquer lugar. Toda vez que você joga o lixo em qualquer lugar, em qualquer lugar que não seja adequado, ele entope as bocas de lobo, ele entope as vias que são pra correr a água e melhorar a cidade. E aí, então, que as enchentes pioram. Muito. Então, é tomar cuidado com o lixo. Seja participativo, preocupado com o outro, com a cidade. E ajudei o máximo possível. É, o pessoal do subprefeitura bairro lá na cidade mostrou geladeira boiando. Pois é. Sofá. Pois é. É uma loucura total. E também mandar os parabéns aqui pra Sostenes e toda a equipe da prefeitura que tá aí se virando. Codesal, né? Codesal que tá aí se rebolando pra resolver. Inclusive, tem um fenômeno em Salvador que eu acho que é recente. A chuva está localizada. Ontem eu saí lá do Teatro Módulo e fui em direção em casa, na Pituba, uma chuva que eu não enxergava nada. Alexandre foi pra Paralela sem uma gota. Ah, sim. Então, tá uma coisa assim. Já é velho de bota. Você fica aquele torol violento. Aí você sai e não tem nada. Entendeu? Agora, é uma situação complicada. Principalmente ainda quem mora em costa, quem tem dificuldade. A gente fica... Eu vejo a chuva cair, me desespero. Eu fico imaginando o que as pessoas estão vivendo. Hoje de manhã desabou um casarão no Santo Antônio, ali no Cármulo. E eu não sei quais as últimas notícias que o produtão da metrópole deve estar aí ligado. Parece que tinham nove pessoas sem conseguir sair. Eu vi sete. É, sete ou nove, não sei. Eu vi sete. E ainda assim, anyway, é uma coisa muito séria. E a gente não tem nada que nos preocupe mais do que a vida das pessoas, a saúde, enfim. A nossa preocupação, sobretudo, em relação à vida. Sobretudo dos que moram, como você falou, em costas. Hoje, uma convidada especialíssima, com o visual agora, o cabelo cobre. Acobreado. Jogando duro, ela se reinventa. Ela tem milhões de seguidores. E eu lhe citei como exemplo aqui de uma... Como era o nome dele? Influenciadora digital. Influencer. Porque tem muito influenciador com conteúdo zero. Que fotografa melancia, fotografa praia, fotografa areia, fotografa o sapato. Mas conteúdo que é bom, zero. E você conseguiu se solidificar com conteúdo. Você quem? Te amar. Você não tinha ainda dito a próxima. Mas é a surpresa final. É o gancho. Nesse suspense gancho. Posso dar meu boa tarde? Por favor, Tiago. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Joga. Deixa eu te dizer, menino. Que boca de afofô é essa sua, viu? Mas é uma boca de afofô que eu amo. Mas eu já tô ligado. Você entrou, já tô lhe radiografando toda. Ele já... Virginiano. Eu não deixei nem o da boa tarde. Eu vou falar logo da roupa, do cabelo. Ela vê no azul cobalto. O problema não é só essa boca. É a cabeça de Zé intriga. Ele joga pessoas contra outras. Aqui dentro quando vem duas. Outro dia tava aqui com Alexandre Leão e Jerônimo. Não se falava há 10 anos. Eu fiz o reencontro. Não é mentira! Ele inventou que não se falava há 10 anos. Inclusive, Guerreiro, quem quiser ver esse look de Tiama. Faz como? Vai pro Claudio Sacramento. Vamos pegar a bola. Ah, tá voando. YouTube.com.br. Portal Metro 1 pra ver o look dela. Estamos ao vivo. Qual é a cor dessa camisa sua? Eu tô fazendo até umas histórias. Tô fazendo um ao vivo aqui também. Tá vendo? Então, o portal que é isso hoje é pipocar. Por favor, sigam. Arroba Roda Baiana. Os outros telefones pra contato, por favor. 3-5-0-5-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0. Porque você tava falando disso. Você já tá com milhões de seguidores. Mas não vai seguir a gente. Não, eu vou pedir pra todo mundo seguir a arroba Roda Baiana. Mas eu tô falando disso que você tava dizendo aqui de ser uma digital influencer com conteúdo. Mas deixa eu te falar. Essa galera que tira foto da melancia, do prato do pão com ovo, não sei o quê. Comumente costumam ter, inclusive, muito mais seguidores do que pessoas que se posicionam. Porque, assim, eu tenho posição. E eu faço questão de marcar território. Eu me tornei uma pessoa conhecida justamente por expressar o que eu penso a respeito. Agora, eu sempre, acho que talvez por ser jornalista, eu busco expressar o que eu penso. Primeiro, de uma forma muito respeitosa. E outra, que não se baseie apenas no machismo. Porque as pessoas acham que rede social é lugar para apenas a hashtag minha opinião. E a gente tem que ter minha opinião, mas embasada com dados. Como você tava falando aí, eu ouvi você falando. Eu moro na suburbana. E a gente fala muito sobre essa questão da época de chuva, que é uma época que, pra gente, é sempre muito tensa. Porque, da Baixa do Fiscal até Paripe, é muito doloroso. Mas a gente precisa também fazer um alerta pras pessoas que não conseguem compreender que a cidade é um espaço coletivo, que não é só meu. Eu preciso saber que eu não posso jogar lixo na rua. E que a gente tem que fazer também essa autocrítica constante. E cuidar dos outros, cuidar dos outros. Pois é, cuidar dos outros. Não da vida dos outros. Não, não, não da vida dos outros. Cuidar, se preocupar com o próximo. Tia Mar, no início do programa, a gente sempre dá abraços e faz o Galinha Gorda. Isso. Adoro Galinha Gorda. Você tem Galinha Gorda pra hoje? Tenho, a Galinha Gorda está recheadíssima. Então manda, depois manda esse rapaz do lado aí. Eu acho que está desvalorizando. Tem coisa demais e está perdendo o sentido. Perdendo a importância. Diga aí. Dessa vez eu vou equilibrar. Vamos equilibrar. A Galinha Gorda de hoje é especial porque os ouvintes que ganharem na Galinha Gorda vão retirar lá no Boa Praça. Este final de semana a gente tem a última edição da temporada. Ai, a Galinha Gorda agora tem um gancho. 30 e 31. Ai, muito delícia. Ela está jogando pra Boa Praça, perigosíssima. Que mulher perigosa. 30 e 31 agora, sábado e domingo, tem a última edição da temporada. E estamos felizes. E estamos já com saudade. Então, na Galinha Gorda de hoje... Mentira, você está exausto. Está feliz porque vai acabar. Claro que não. Eu amo esse projeto. Então, na Galinha Gorda de hoje... Vai vir dando risada de você atrás, concordando lá ele atrás. Então, na Galinha Gorda de hoje, temos um par de convites para... É... Gente, esqueceu. Esqueceu. Leia, vá, leia. Olha pra Cláudia, olha pra Cláudia. Não, eu vou ler. Muita onda, o espetáculo com Jerônimo no teatro Módulo às 20 horas, sexta-feira. Ainda um... Os equipamentos boaram na porta do Módulo. Você soube? Para. Com a chuva foi que Jerônimo encontrou a guitarra hoje no Imbuim. Foi boiando. Quase isso, eu estava lá. Ainda um mimo especial da Momentos Personalizados lá no Boa Praça. A pessoa vai retirar lá no Boa Praça. Que viadagem é essa? Momentos Personalizados? É de Vanessa Abreu. Ah, então é bom. É uma beleza. Ainda um acessório maravilhoso de Leila Doutro. Todo mundo conhece. Amo. Tá vendo? Posso ficar com esse mimo, não? Meu Deus, é maravilhoso. Arme lá com ela. Arme com ela. E ainda um voucher de 40% na Arroba Estilo Berna, que é uma loja de calçados que está lá com a gente também no Boa Praça. Hoje está a Bagalhinha Gorda no varejo. É. Hoje está toda varejada. E ela está jogando para o Boa Praça. Ela quer a audiência dela. Claro. Lá com a Coca-Cola cheia de vodka. Doidinha pela praça. Até amanhã a gente vai divulgar a grade de atrações. Está imperdível. Olha, vamos começar o abraço. Bora, bota o som do abraço aí, meu tio. É, não pare. Ela emagreceu e se arranjou. Ela ontem desfilou pela noite baiana com um partido excelente. Foi. De tudo que eu já vi com ela, para mim é o melhor até agora. E ela? Desparado. Foi. Um homem de mais idade, maduro. Foi. Carteira recheada. É? Pare. Ponta bancária no topo. Ponta bancária no topo. Simpaticíssimo. E me pareceu inteligente. Foi. Então tudo indica que é a... Mas Babi é uma mulher fiel. Aí é a interrogação. Oxente, claro. Joga. Mas se ela perder esse, ela fica liquidada. Não jogue fora esse partido. Não jogue fora não que está bom. Não jogue fora. Mandar um abração também para o meu querido Crioulo, que fez um número magistral no Serginho Grossmann no sábado, cantando com Milton Nascimento Cais, Milton no piano. Foi mesmo? Que legal. Histórico, muito bom. E para a Brueta, para dar um burro também. Quem reclama que o mercado do Rio Vermelho está com problema. Ô gente, atendimento é uma questão. Eu descobri desse sábado, eu fui catar, porque a gente disse assim, eu estou com tempo, vou fazer um inferno aqui dentro. Aí fui catar e descobri que tem uma rede, todas aquelas lojas de artesanato que tem ali, é tudo da mesma família. Vai lá que é meu tio, vai lá que é minha prima, vai lá que é meu irmão, agonia. Aí eu fui comprar uma flor desidratada, não tinha verde. Aí a mulher fez assim, vai lá minha filha naquela outra box e pinta. A mulher começou a pintar e falou, é cinco real para pintar. Se você quiser levar a flor, vai ter que pagar cinco real. Aí eu voltei e falei, minha senhora, se a senhora não tem um produtor, vou ter que pagar para pintar. Se você não quiser, vai embora. Paciente, tranquila. Eu digo assim, aí eu soube, comecei com a administração do mercado do Rio Vermelho, eles tinham que levaram o Sebrae lá para dentro, fizeram um treinamento. Ninguém foi. A maioria dos permissionários não foram. Depois reclamam. Então tem que resolver qual é o perfil daquele mercado, que é o grande problema de hoje. Você tem lojas maravilhosas, com atendimento fantástico, e tem uma galera que realmente está no atraso completo. Aí não tem como encher. Não tem como encher. O restaurante todo, os atendimentos muito bons. O pessoal de sorvete lá do Bira, maravilhoso, entendeu? E tem uma galera realmente que não tem condição. É porque tem gente que acha que o atendimento é como se fosse uma espécie de favor, né? É, exatamente. Um dia eu estive lá, nove horas da manhã, e eu disse assim, eu quero tal coisa. A mulher fez, está lá no fundo, não vou buscar, não. A mulher já está cansada. A mulher já está cansada. A mulher já está reclamando. Fecha a loja, desgraça. Murro, que amasse. É um abraço. Eu vou ficar por último. Ai, meu abraço, meu Deus do céu. Meu abraço vai para todo mundo que segue em frente. Meu abraço vai para as professoras. Olha, eu sou mãe. Boa, boa. E eu fico imaginando que uma professora que fica em sala de aula com mais de 20 crianças, com 20 jovens, são pessoas que devem ter superpoderes. É mesmo? Porque eu nunca... Se com meu filho tem uma coisa que eu digo, pelo amor de Deus, cala a boca um pouquinho, imagine. Olha, ele está aqui rindo. Ele está aqui rindo, porque eu tenho o que trazer, meu filho. A gente não tem com quem fique. Onde eu vou vai atrás de mim. Eu boro, arrasto minha desgraminha, minha mochilinha. E meu murro, né? Ai, gente, eu quero dar murro em tanta gente. Que calma. Eu vou ficar calma. Eu acho que é isso. Eu quero dar um murro para quem não cuida da cidade. Para quem deixa a cidade nesse nível que a gente está, porque a gente fica com medo. E isso é muito ruim. Quando eu vi hoje de manhã a cidade suja, aquele lixo ali, a geladeira boiando, aquilo para mim é assustador. E as pessoas, a gente vai proliferando doenças e também prejudicando a vida de outras pessoas. As outras pessoas. Muito bem. Meu abraço é... Eu estou insistindo disso, porque eu estou muito satisfeito e feliz, muito cansado, que é o Felpo que está se aproximando, o Festival da Língua Portuguesa que vai rodar. Países cuja língua é a nossa, por aí, como Angola, Moçambique. Agora não, né? Estamos rezando por Moçambique. Lisboa, Portugal. Aqui no Brasil vai começar dia 29 com um grande espetáculo no farol. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que está envolvido. Então a gente vai ter shows. Shows não. Um show com participações como Ana Moura, Antônio Zambujo, Paulo Flores, Saulo Magari, meninas juntas como Carla Cristina, Márcia Short e Márcia Freire fazendo um show juntas, três, cantando. Vai ter briga ou vou cantar em paz? Não, briga nenhuma. Tá. Briga nenhuma. Ele gosta de um enriqueiro. E o show termina com uma participação sensacional de Daniela, que vai chamar também os portugueses, o africano, para cantar juntos. Enfim, um shows aço. Eu estou ensaiando muito, estou trabalhando muito, mais feliz da vida, porque é muito bacana. Então parabéns, 470 anos para Salvador e toda a programação do Festival da Cidade, em especial o Felp, porque eu estou envolvido até a cabeça, ensaiando, dirigindo, me matando lá. Olha a minha voz. Eu estou vendo, mas esse evento grande é essa loucura. Eu torcei para que essa chuva melhore, porque vem aí as comemorações do aniversário da cidade e a chuva realmente é um elemento que atrapalha bastante, além da questão, óbvio, que é a mais importante nesse momento. O mais importante nesse momento não são as atividades culturais nem coisas. A cidade é a segurança do nosso povo. Claro, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Bom, minha gente, vamos agora falar um pouco desse projeto que a Má se apresentando ao ar livre no Parque da Cidade, no projeto Teatro para Todos, da Maré Produções, aí Fernanda Bezerra, em parceria com o... Qual é o patrocinador? Me deu um branco aqui agora. Diga aí, Babi. É, peraí. Bom, mas de qualquer maneira vai estar se apresentando ao vivo. A gente lembrou já. É, a gente lembrou já para falar, porque é importante destacar. A Ap Vida está patrocinando o Vialê Rouanet, esse projeto, né? Muito bom. Vamos nós. Me conte aí um pouquinho do que você vai fazer lá duas horas da tarde, né, minha filha? Treze horas. Treze horas. Ninguém almoça para não passar mal de rir. Ou então almoça cedo para chegar lá a fazer a digestão, menino. É um perigo. Seu show não é digestivo ou é digestivo? É digestivo. É bom, porque você vai rir. Você vai botar para fora tudo que não presta. Vai que é comida também. Vai embora. Vai essa delícia toda. Então, primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou super ansiosa, Fernando Guerreiro, porque vai ser 0,800. É de graça. Ninguém paga nada para ir lá assistir. É o meu presente para a cidade e eu acho que nada melhor. Quem deve receber o presente da cidade deve ser quem mora na cidade. Quem faz, de fato, a cidade acontecer, porque a cidade é forjada por pessoas. Então, assim, eu estou super feliz, mas super ansiosa também. Hoje eu vim para cá, debaixo dessa chuva, eu sou uma pessoa medrosa com chuva. Eu quero até aproveitar para dizer como eu amo vocês, viu? Eu não vim, não. E outra coisa, eu quero registrar que Tia Amar não subiu no salto. Não, eu estou de chinelinho ainda. Chinelinho. E eu estou de chinelo mesmo, nem de chinelo. Porque eu não achei uma sapata que eu estava na casa dos outros, menino. Continua a mesma pessoa, não mudou nada. A fama não subiu para mim. Meu filho, eu nem tenho tempo, eu estava dizendo isso, eu pedi a menina. Estava eu na frente, São Joaquim, pedindo a homem, fazendo a xeipa. Digo, ô moço, deixa aí esse coentro. Meu filho, que um real de coentro? Aí o menino virou para mim e fez, ah, não é você que está lá na Globo? Eu falei, toma, minha filha, e continua sem dinheiro aqui, pedindo por mim fazer um coentro por um real. Pelo amor de Deus, não se meta aqui em minha negociação. Sabe o que é que eu gosto? Tem sempre a perigosa falsa acompanhando, né? É ótimo isso na feira. Tem a pessoa vendendo e tem uma falsa em pé. Sim. Aí ela fica ligada e solta a pedrada dela. Ganhando dinheiro e aqui chorando o preço. Chorando, é. E tem gente que é o contrário. Se você chega e paga, logo lá me dá aí o coentro nome aqui, o dinheiro. Aí, ó, só porque está na televisão. Ficou rica aí. Já está se amostrando. Aí você não sabe como agir, meu filho. E eu lá em plataforma, eu moro em plataforma ainda. Não me mudei, que ainda tem gente que eu ainda tenho que ouvir desaforo das duas formas, que é a pessoa que me pergunta se eu não vou me mudar. Parece até que você tem que sair de lá. Que eu tenho que sair. E a pessoa que me pergunta se eu vou continuar mandando em plataforma. Aí eu digo, ó, minha filha, pelo menos aqui minha casa é própria, aqui eu já fiz o quê? Porque pobre mora onde? Mora pobre em edifício. É difícil morar em outro lugar. Você bate a laje na casa de sua mãe, faz sua casa em cima. E se resolve. E se resolve. Está tudo ali resolvido. Está organizadinha ali. Vou sair de lá para depois, porque a gente não sabe essa vida, você sabe que a vida de arte é uma vida que é muito bacana, muito maravilhosa, mas também é uma vida ingrata. É uma vida instável. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Um deslize qualquer. Porque eu me sinto muito amada, mas eu sei também que eu sou muito cobrada. E qualquer coisa, eu sei que você estava dizendo no início, que eu tenho um conteúdo, qualquer coisa que eu dê um deslize, meu filho. O povo quer atochar no ID. Eu ia falar outra coisa, eu não vou falar. Ainda mais eu, preta, pobre, gorda. A galera não gosta muito não de ver uma mulher toda igual a mim, que é organizada nas ideias, porque as pessoas gostam de colocar a gente naquele lugar da ridicularização. Porque, como eu te disse, eu faço humor, mas faço aquele humor que faz a gente refletir. Não é reforçando o preconceito. Não, porque nem tem um tempo para isso. Agora eu gosto do artista continuar morando. Porque eu acho que você dizer que mora em plataforma aumenta a autoestima do povo de plataforma. Isso é fundamental. Eu conheço vários artistas na época do sucesso da GEMIL. Se mudou tudo para a Virgem do Atânia, depois ficou endividado. E depois teve que voltar a escabeada. Aí você volta para o bairro. Aí volta escondido. Eu não, eu boto lá na filha, eu peço com o pessoal, eu continuo gritando na vizinha, perguntando, tem arroz aí? Mande para a minha ideia. Aí eu falo para o menino, pegue lá na mão de Rejane um pouquinho de arroz. Isso é uma coisa que se perdeu, né? Eu mais lá na rua. Você vê uns prédios, inclusive, eu estava outro dia olhando, né? Uns prédios apagados o dia inteiro, de noite, não mora ninguém, a pessoa se arrasta pelo chão no escuro, como é, menino. Você olha assim, né? Tem uns prédios ali no Campo Grande que você olha e não vê uma luz acesa. Mas se bem que se você olhar para o meu apartamento, é zero. Porque eu vivo dentro do meu quarto e tem um blackout. Então lá de fora você não vê nada. A isolada. Black room. Black room. Eu vivo dentro do meu quarto, computador, televisão, livros, tudo lá dentro. As mulheres fazendo de tudo. Zero. Solidão. Ai, que danado. Solidão. Você bota o que vão pessoas famosas no seu apartamento. Eu parafrasei o Djavan. Solidão é o meu luxo. Eu soube que uma cantora famosa desceu de um carro caríssimo de lenço e óculos escuros para lhe visitar. Mentira. Hein? Mentira. Eu gosto de Fernandes. O que tem de Ruxico que esse menino sabe? Mentira. Um óculos enorme de or e o lenço. Vai ver a tarra de lenço porque eu sou o Bob. Não, é porque estava disfarçado. Soltou assim com a mão no rosto. Aquele filme North in Rio. Ai, adoro com o Júlia Rova. Não é lindo? Ela ia assim lá para o bairro do... do... do cara da livraria, né? Que ela se apaixonou. Então, voltando aqui, Djavan, tem uma programação maravilhosa. Não, não, não. Mas fale um pouco sobre isso. É um stand-up. É um stand-up. Ele postou até hoje, assim, eu estou me sentindo porque eu divido o diretor com o Ivete Sangalo. No mesmo dia, ele dirige meu espetáculo, né? Lá no Teatro para Todos, no Parque da Cidade. E depois vai dirigir a apresentação de Ivete para... Também de presente para Salvador. Eu falei, gente, aí, eu já tenho alguma coisa em comum com o Ivete. A gente já é quase amiga, já está dividindo a merenda. O diretor é o mesmo, aliás, também de tanta gente hoje em dia, né? De tantos espetáculos maravilhosos que a Lígia está fazendo. As manhãs da Rio de Globo. Musicais no Rio e São Paulo. Ele está fazendo o Dona Ivone Lara. É contratado da Globo. Está assinando um roteiro. Dirige há anos Lázaro na televisão. o programa Espelho no canal Brasil. Roteiriza. E também está... Escreve também o roteiro do primeiro filme de Lázaro que é a medida provisória. E tem essa surpresa que Guerreiro está trazendo aí. Furo. Que ele está aí trabalhando. Porque, assim, a TV aberta está com um problema gravíssimo. Durante o dia tem uma concorrência aí pesada. Sim. E o pessoal está tentando segurar para não desabar para a bacharia completa. Então está... E a audiência está realmente... Assim, está uma guerra danada. E a Globo está aí estruturando como é que ela vai fazer durante o dia. Como é que ela vai remodelar a programação. E a Lígia está nessa equipe aí. Espero que ela acredite no poder do conteúdo e não vá para essa bacharia de ficar mostrando sangue 20 milhões de vezes. só para atrair o lado escuro de uma população não instruída. Eu tenho um fantástico que me apavorei com duas coisas. Isso é culpa sua. Não, mas eu vou dizer a você. Sinceramente, em primeiro lugar, João de Deus, que não para se descobrir coisas... A culpa é sua, que assiste o fantástico. Assim, impressionante. Tentando de ter assassinato, eu fico pensando, como é que uma pessoa... 30 anos, nada acontece. De uma hora para outra, vem, puxa o cordão, vem um monte de bomba. E outra coisa também que eu fiquei impressionado. e você está colada nessa luta. Uma mulher que foi vítima, quase foi vítima de feminicídio dando a entrevista. O jogo é acabada. O cara enlouqueceu, acho que inclusive se matou, parece que acharam o corpo, não sei o quê. Fico pensando, minha gente, a gente tem que trabalhar nisso o tempo todo. E eu repito aquela frase que talvez seja clichê, mas não é. Em briga de marido e mulher, meta a colher. Meta a colher, meta o telefone, ligue, denuncie. Dimenta no meio, porque não dá. Porque é esse silêncio, esse silêncio é cúmplice do agressor. E a gente não pode se transformar. Tem um caso aqui de uma menina agora de camassaria, eu ia fazer uma postagem sobre isso, que a menina está com o rosto desfigurado. A menina foi feita em cárcere privado pelo companheiro, a menina é de 18 anos. E assim, para a gente é muito doloroso porque quando uma mulher é agredida, todas as outras são tão bem porque a gente se sente vulnerável. Outro dia eu falei para o meu companheiro, ele ficou até magoado comigo, eu disse para ele, meu maior medo é você que é a pessoa que eu acredito amar, um dia me agredir. Eu confio. E ele se sentiu ao fim. Eu digo, Marcos, eu não estou falando especificamente de você, mas isso é uma realidade porque 78% dos agressores das mulheres são pessoas que ela convive. Confio. Você não toma, a agressão nunca vem de fora. E isso é muito doloroso, a gente precisa ficar muito atenta e tem muita gente que fica dizendo que esse assunto está chato, que não aguenta mais falar sobre isso. O famoso mimimi. O mimimi. Eu comecei a dizer, sabe o que eu digo, Fernando? Eu digo, mas é mimimi mesmo porque esse mimimi é uma onomatopeia simplista que significa o choro. A gente está chorando e a gente está chorando porque são nossos corpos que estão caindo. Quando você é mulher e você está na rua, as pessoas, os caras se sentem confortáveis. Ele não se agredir. Você está em uma festa, você não sabe o que a gente passa. Vem uma redesgrama, meia boca fuleira, procurar garantir isso com a gente. Mas se você diz que não quer, o cara te xinga. É, primeiro tem o xingamento. Aí ele te xinga, te diz que você é uma lenda, que ele não quer. E se você está acompanhando, ele descobre que você está acompanhando, você quer que o cara faz? Ele vai pedir desculpas ao cara que está com você. Caçamba! É uma luta coisa. Caçamba! Você tem que pedir desculpas a mim porque foi o meu corpo que você estava assediando. Eu não sou a propriedade do cara. É uma loucura. E principalmente o que está acontecendo muito agora que se descobre assim que são as pessoas que não aceitam a separação. Os homens que não aceitam, não. Mas vocês estão falando que são casos de requistas do machismo que são um absurdo. Eu não sou marido na sociedade patriarcal, né? É um absurdo. Está muito presente. E, gente, é para denunciar a polícia. Um cara desse não tem que você querer ir lá e bater nele, não. É prender. Cadeia! Ligar um 80... Cadeia! E outra coisa, tem gente que se diz ah, eu não quero me meter para não ter problema para mim. Você pode fazer a denúncia anônima. Anônima. Ligue, diga qual é o endereço, diga o que está acontecendo e peça para ir rápido. E é cadeia. Não se meta a querer fazer a lei com as mãos. Eu vou falar uma coisa polêmica, que esse tipo de homem não gosta de mulher. É covarde. Não gosta mesmo, não. Não gosta de mulher. Não gosta de mulher. Não gosta de mulher. Não gosta de conviver com mulher. Além de covarde. Não tem jeito a dar. Eu conheço um monte que é assim. Não gosta de mulher. Além de covarde. Não gosta de conviver com mulher. Ah, só serve para isso. Não presta para nada. Não gosta de conviver, não gosta de conversar, não gosta de fazer nada. É viadagem refeição. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Eu sei lá como é que eu nomino isso, meu Deus. Gente, você sabe que eu te amo. Você sabe que às vezes você fala, eu fico em casa escutando, às vezes eu digo, gente, e eu fico morrendo de pena de Babi, que porque convive com você, que eu digo, esse rapaz. Mas Babi não assiste o programa. Não adianta falar que ela não gosta desse programa. E agora que ela está em love. Agora então. Ela só ouve. Com a cabeça do... Ela só está ouvindo o Best Why. A cabeça no céu. Não, menina, e ela está toda gatinha, toda apertadinha. É, todo. Aí está meu filho falando, mamãe, tem uma moça te chamando. Aí eu virei. Aí eu falei, não, não é essa não. Não é essa não. Como reconhecer? Eu falei, não é essa não. É outra, é outra. Aí acabou que ele ficou. É, essa aí quando ele é de novo, eu desliguei o telefone, eu falei, peraí, como não estou conseguindo aqui reconhecer a amiguinha apertadinha, toda tochada. O corra da roupa todo foi para o lixo. Lixo. Ela reface. Ela nem para fazer um bazar, então manda os negócios lá para casa. É, distribuiu para as amigas. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Pegou as reservas de dinheiro de Mercedes e gastou tudo de roupa nova. Eu vivo a partir de uma da tarde lá. Tanto no sábado quanto no domingo e para mim é um grande desafio. Parque da Cidade, Tia? Parque da Cidade. E é um grande desafio mesmo porque, em primeiro lugar, é público, a gente fica logo com aquela sensação de que ninguém vai. Você sabe disso. Vai sim. Meu filho, uma hora da tarde ali é uma loucura. Vai sim, vai ser lotado. Desce Taigara, desce Chapada. Vamos chamar, galera, é Parque da Cidade? Parque da Cidade. Tiamar é sensacional. Sábado e domingo. Daí, esses dois dias, 13 horas. Porque quem trabalha no sábado tem um domingo. O almoço é lá. Chega antes. Faz um piquenique. Come uma pipoca, toma um suco e vai ver o stand-up. Stand-up. É, que é um stand-up comedy que a gente faz uma reflexão falando, inclusive, do nosso cotidiano, né? Que é falando sobre... São histórias reais e é muito engraçado porque eu gosto muito de ser grata e de ser honesta. É às 13 horas. O meu nome está aqui me perguntando na minha rede social. 13 horas, galera. 13 horas é uma da tarde. Que é essa ideia do espetáculo, eu gosto de falar a verdade, não foi uma ideia minha. Eu acho que eu já falei isso pra você. Foi uma ideia de Lázaro Ramos e de Alísio, porque assim, eu virei boneca. Eu virei boneca, né? Eu fui escolhida por uma empresa chamada Era Uma Vez. Jura? Já tá rolando? Já transformava personalidades negras em bonecos para falar da questão da relatividade e da identidade para a criança negra. Quando eu vi a boneca, uma boneca com minha cara, eu fui criança na década de 80. Você se emocionou? Demais. Eu tive uma crise de choro. E aí eu comecei a falar o quanto aquilo era emocionante. Mas eu falei assim, eu que não tive boneca preta, agora eu sou uma. E comecei a chorar. E aí comecei a falar da minha infância para a Elisa e para a Lázaro. Só que eu estava falando aquilo emocionada. Melhor ainda, que cuspiu tudo. E aí eu comecei a chorar. Só que eu chorava copiosamente falando, meu Deus, como eu sofri. E provavelmente você vomitou tudo que estava dentro. Aí esses dois... Quando eu virei... Não, meu filho, você não sabe não. Imagina, você está emocionada, desabafando com seus amigos. Quando eu olho, está Lázaro e a Elisa se acabando de rir. Aí eu virei. Você já me conhece, porque eu falei assim, vocês dois sacanas que vocês viram. Eu estou aqui desabafando. E aí Lázaro falou assim, Maroca, você tem que levar isso para o palco. Legal. Aí você tem que... Porque a cabeça desses artistas é assim. E quando ele me falou isso, eu ainda com a minha cabeça ainda de jornalística, que eu disse para ele, eu falei, me respeite, eu jornalista, uma jornalista premiada, que eu tinha recebido um prêmio um ano antes, o Abdias do Nascimento, eu falei, eu jornalista premiada, eu vou fazer um negócio de... Não é pessoal, alguma palhaça? E ainda bem que eu escutei ele. Pagou a língua. A língua presa paga. Pagou a língua toda. Pronto. Bom, minha gente. Olha o relógio. No segundo bloco, eu tinha que fazer uma revelação bombástica para o programa. É mesmo? É. Ufa. Eu vou ficar lá fora. Ela faz, eu entro depois. Eu entro depois. Eu vou fumar um cigarro. Eu vou fumar um cigarro. Eu vou fumar um cigarro. Eu entro depois. Depois da revelação bombástica. Daqui a pouco a gente volta com mais Roda Baiana. Até já. No dia 28 de março, o cantor e compositor Luiz Martins apresenta o show Sou Músico no Teatro SESI Rio Vermelho às 20 horas. Não perca. O aniversário de Salvador merece uma festa que vai encher o nosso peito de um orgulho da zorra. Skin apresenta Ivete Sangalo, Malê Debalê, filhos de Gandhi, cortejo afro e muzenza no dia 31 de março. Concentração às 15 horas no Morro do Gato. E aí, tá preparado? Mais informações em breve. Skin. Orgulho de festejar os 470 anos de Salvador. Beba com moderação. Segure a cabeça de mamãe. É a prefeitura trabalhando em toda a cidade. Da arena aquática ao campo da rua da barragem. A prefeitura trabalhou, trabalhou e nasceu. Entregou o novo trecho da Orla Undina, Rio Vermelho. Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha no Brasil. Pensou em decorar seu ambiente? Belo Persianas e Decorações, uma empresa com 20 anos de experiência. Lá você encontra todos os modelos de cortinas e persianas, película de controle solar, tela mosqueteira, papel de parede, rede de proteção, todos e agora com cabeceiras de cama em diversos modelos. Promoções para esse mês. Papéis de parede a partir de R$ 98,00. Cabeceiras para cama de solteiro a partir de R$ 240,00 e de casal a partir de R$ 350,00. Cortinas e persianas com descontos e parcelamentos especiais. Marque a sua visita ou venha conhecer o nosso showroom. Rua Visconde de Itaboraí, 122 Amaralina. Telefone 3334-5353. Acompanhe todas as notícias da sua cidade no Portal Municípios. Acesse atarde.com.br barra Portal Municípios e fique por dentro de informações sobre economia, política, turismo, cultura e entretenimento. O site traz informações das sete mesorregiões do Estado. Contribua com informações, dicas e sugestões através do e-mail portalmunicípios arroba grupoatarde.com.br Você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois me esquecer. Ah, eu preciso de você Na Bahia, temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento. A AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você. Não deixe essa porta se fechar. Acesse ama-ba.org.br e seja um padrinho solidário. Não perca Salvador Boa Praça Última edição da temporada Venha comemorar o aniversário da cidade no Salvador Boa Praça Música, moda, gastronomia, arte e atividades infantis Anote aí Dias 30 e 31 de março na Praça Ana Lúcia Magalhães na Pituba Chame os amigos Traga a família pra se divertir no Salvador Boa Praça Praça Ana Lúcia Magalhães na Pituba Dias 30 e 31 de março Siga o nosso Instagram arroba SSA Boa Praça e fique por dentro de tudo Patrocínio Caixa e Governo Federal Apoio Shopping da Bahia Cerveja da Abaça Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador Primeira Capital do Brasil Agora além de ouvir a sua rádio preferida você pode ver os programas da Metrópole Acesse o Youtube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole youtube.com barra Portal Metro 1 A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve agora também todo mundo vê todo mundo vê A rádio da cidade nem pensar mentira ela corta logo essa lista dela eu vou revelar até o final do ano eu acho quatro que ela não tolera revele que eu falo do nome ela bota o muxoxo na rede social é mentira muxoxo é ela tem uma cara tipo não tem raiva não tem nada ela tem desprezo é o pior dos sentimentos guerreiro que a raiva passa guerreiro me solte me solte quando você tem raiva de alguém você valoriza a pessoa mas a fase dela agora tá boa ai meu Deus do céu ela está adiante se você visse dois metros de altura sabe o que ela diz ali ela tá bem ela é gulosa gulosa não tem nada os dois tem que ir pra um motel especial cama cama não não é xxx king size aí o que vocês fizeram José Medrado já me mandou mensagem aqui vou querer saber de tudo é a cama especial não é a king size revele tem um colchão que vem no Nortomor que cabem cinco pessoas é isso é esse que ela usa que é bom que fica folgadinho né pode fazer pode te amar assina o programa aí vai assuma aí vai não tem coisa pior do que você tá no bem bom e começa a escorregar pra beira da cama e você bater a cabeça não pior aí força a coluna e eu que tô velho não tem a menor condição tem gente que cai eu também não tenho gente que cai não ajude isso ainda bem que não tem ninguém ouvindo rodada baiana que disse que tá aqui assistindo Jerônimo Júnior que é do PCdoB o PCdoB inclusive tava até fazendo aniversário hoje 97 anos do partido comunista do Brasil e ele tá aqui mandando um abraço pra mim que tá me escutando e ele foi uma das pessoas que ajudou no meu processo de formação mas eu quero só falar do negócio da cama Babi as vezes o que não dá na cama vai pro chão e tá tudo certo e tá tudo certo é o famoso quarto acolhedor tatame você alcoxoa o chão inteiro já entra se enrolando pelo chão não tem nem preenco o que é o seu caso eu já sei o meu quarto tem cinco dedos de tapete aí que tá o perigo cinco dedos de tapete agora tem que ver o tipo de tapete viu porque às vezes o tapete rala arranha as costas gente vamos ver as fases da decoração me responda uma coisa o que era carpete? teve um exemplo todo apartamento tinha aquela porra e taco? não, taco primeiro teve taco aí você se lembra que o taco quando saia que ficava eram quedas apoteóticas no taco ficava aquele buraco quando faltava o taco ficava um buraco na casa não, não, não não precisa ser buraco ele sobe ele sobe aí você dá topada aí depois veio a fase carpete quando pegava umidade aquela ficava podinha fedendo a cachorra cachorro molhado cachorro molhado uma murrinha desgramada botava bom ar uma amiga de minha mãe botava aquele bom ar de rosa carpete ah, mas bom ar de rosa ela já era rica meu filho porque lá em casa a gente metia alfazema na água pra destemperar e aí saia arrumando assim burrifando burrifando mas lá em casa era assim burrifando era na mão é com a mão burrifando com os dedos então botava na boca a boca queimava toda do álcool da alfazema imagina e jogava e jogava e era o meu problema com a cana de açúcar que eu adorava a velha me dizia não come esses roletes que o povo cospe e um dia eu assistia e um dia eu assistia deixa eu te dizer pior fui eu aí eu tinha um hábito horrível de chegar na feira o que eu pegava na feira eu botava na boca eu comia fruta camarão seco mesmo sem lavar quando é um dia e esse meu companheiro eu tô falando menina pare com isso eu dizia menina porque você é menino de playground é cardeal da Silva me deixa com a sala de plataforma quando é um dia eu tô com ele eu vejo o rapaz com um pano bem sujo você imagina pode não ele tava podre que é pior do que podre pode pode naquele nível de podridão que você não tinha gostado ele aí veio espremeu assim em cima do umbu pra dar aquela vida no umbu menina aquela nódea de sujeira eu falei oh Jesus Cristo é um perigo total pra dar uma vida é ótimo a pessoa pode ter infecção imediata dá um brilho não é infecção imediata Jorge Silva quer ver Bábio toda apertadinha exige uma foto imediata olha Bábio eu tô recebendo aqui vários e-mails de insatisfação homens revoltados querendo saber o que é que está acontecendo pretendentes que se sentiram preteridos então você vai ter que administrar a danada é ela ricardinho de brota mandando um beijo pra te amar várias pessoas quem tá ligado também no rodo é Magari Lorde mandou um beijão pra te amar Magari grande figura o homem de sete mulheres não tem a casa das sete mulheres tá vendo o aniversário dele essa semana deixe ele tadinho uma festão na garagem ele armou um palco na garagem que garagem a garagem do prédio dele foi um mangue gente de tudo quanto é lugar e a cínica deixou a cínica deve ter enlouquecido eu vi pelo instagram pela queira stories eu não consigo nunca eu pego quando eu pego já pagou eu sou lento no instagram eu mando stories quando eu olho não tá vazio já era já foi stories uma vez já foi então lembrando que essa programação o Tiamar vai estar em cartaz no parque da cidade dia 30 e 31 de março agora em comemoração aniversário da cidade de salvador sábado e domingo a partir das 13 horas 13 horas que é uma da tarde depois de meio dia 14 horas tem o teatro griot que é um grupo maravilhoso e depois nariz de cogumela a partir das 15 o que é o nariz de cogumela é um grupo infantil maravilhoso infantil né adoro esses nomes é muito legal canela fina não tem esse tem canela maravilhoso maravilhoso o nome canela é maravilhoso e é muito legal também o projeto lei ruanet é do ap vida o tiabá diga eu já vi que você é uma daquelas artistas inquietas e que gosta de fazer um monte de coisa sim diga aí atriz cantora onde é que você quer meter agora o nariz que eu sei que você quer eu meto em tudo quanto é lugar eu sei é comigo mesmo diga aí pode um pouquinho sobre planos cantora eu não cantora não quer não mas atriz você agora que já tem um espetáculo eu tenho um espetáculo nunca imaginei que você falasse essa frase mas assim eu vou encarar espaços que eu nunca imaginei eu tô com estreia eu vou fazer uma estreia no cinema vou fazer dois filmes esse ano viu eu não sabia e já tô olha a bomba já tô chamando aí o João vai dizer que é mentira minha não e eu fui dubladora de uma série infantil de fato assim né porque eu costumo dizer eu tenho um filho pra criar eu crio meu filho sozinho então tem um jovem pra fazer me chame é pra bater palma aqui na porta da emissora eu tô aqui batendo palma bico, trabalho qualquer coisa frila é pra bater palma é pra chegar que hora seu Fernando pronto eu tô aqui batendo palma pronto é pra chegar fazer um espetáculo eu vou fazer um espetáculo eu sou eu sou uma operária da arte e me coloco à disposição dessa forma não me vejo como artista nem como celebridade eu me vejo como uma mulher trabalhadora e que a arte encontrou porque eu nem fui em busca da arte foi a arte que me convidou e eu não esperava inclusive ter esse retorno e eu tô ensaiando agora eu tô ensaiando um espetáculo novo que é Redondamente Enganada esse que sou eu adorei também eu Cacau Protássio e Luana Xavier maravilha só até botar aqui porque elas tem que ver eu falando isso delas Cacau é de pedra então assim e vai ser uma coisa super bacana que sou eu Luana Xavier Luana Xavier é neta de Chica Xavier Cacau Protássio com direção adivinha de quem Elisete Elísio Lopes Júnior Elisete Lopes e assim a gente vai estrear a nossa ideia é fazer uma turnê pelo país mas a gente quer estrear aqui na Bahia então vai ser quebração geral e tudo indica que a gente deve estrear em maio então guarde Cacau Protássio é um fenômeno ela é maravilhosa a primeira vez que eu vi Cacau na televisão eu tomei um choque eu digo essa daí ela fazendo uma novela mas ela já roubava todas as cenas aí eu falei essa daí não tem solução e louca de atirar pedra porque quando eu falo da louca é assim você vê que tem vida própria improvisa é inteligente e deixa eu te falar e super generosa porque assim vamos supor das três atrizes ela é a que tem a maior repercussão tem contrato com a Multishow ela faz o vai que cola mas assim super humilde super generosa faz questão de bater a cena com a gente às vezes a gente não tem lugar pra ensaiar ela cede a sala da casa dela porque a gente ensai lá no Rio de Janeiro aí eu vou pra lá a gente ensai lá tem dia é muito engraçado tem dia que eu não consigo viajar por conta da minha agenda aqui a gente ensaia pelo FaceTime é muito engraçado a Lisete inovando mas é legal isso e assim porque a gente não e cinema qual é o caso do cinema aí me conte então não sei se eu posso falar o treca o treca o do Revere logo o Revere até o final o Babi vai dar o nome do homem que ela está envolvida hum que danada e a profissão revele diga qual é o filme eu estou fazendo dois filmes que a gente que vou começar a gravar agora já nesse primeiro semestre mesmo e aí a gente está nessa é o que eu não posso falar porque não assinei contrato aí eu estou nesse negócio agora mas eu tenho você tem a possibilidade para chegar no ponto você tem que se mudar de Salvador porque isso é uma coisa louca porque você pode chegar no ponto você não aguenta mais ficar lá e pra cá fica uma louca que foi o que aconteceu com a Elísio a Elísio chegou no momento da vida dele que ele falou o guerreiro eu vou ter que ir para o Rio porque eu estou exausto não vejo minhas filhas minha vida pessoal está em frangalhos então eu vou morar no Rio porque eu estou fazendo a maioria das coisas lá é eu ainda porque assim eu me divido muito com Bahia nem mais Salvador Bahia Rio e São Paulo e eu ainda consigo me dividir então assim Fernando o tempo que eu puder ainda me manter aqui irei fazer isso ao máximo primeiro porque assim eu sou uma pessoa quem me acompanha nas redes sabe eu sou extremamente barrista corporativista eu amo Salvador eu acho que nascer aqui é um privilégio outro dia eu até postei uns stories fazendo alusão um meme eu botei se eu nasci na Bahia se eu nasci em Salvador foi porque eu mereci não tenho culpa de quem nasceu em outros lugares então assim por enquanto mesmo acontece de ter semanas de eu nem passar em Salvador imagina mas eu ainda quero continuar aqui minha um dia meu negócio minha plataforma meu alto do luso que eu gosto de minha coisa daqui a pouco você compra o Teco Teco é daqui a pouco semana que vem avião meu filho tá aqui Salvador é muito longe do Rio Rio e São Paulo é pertinho então quando eu entro numa agenda louca dessa é difícil ficar aqui por causa do trabalho mesmo tem uma hora que fica muito cansativo mesmo o ritmo de trabalho chegou num ponto que você já aconteceu de eu me pegar reclamando de eu me pegar assim mas eu costumo dizer Fernando eu sou muito consciente assim é cansativo viajar toda hora mas eu tenho consciência que muito mais cansativo é batelagem muito mais cansativo é fazer faxina tem dúvida então assim é um cansaço que meu corpo ainda dá conta então enquanto meu corpo estiver dando conta enquanto ainda for porque assim eu moro como eu te disse eu moro num subúrbio eu ainda consigo com o dinheiro que eu ganho ter uma vida mais organizada justamente por morar lá por ter um custo de vida mais baixo eu compro meu montinho de cebola de dois reais meu filho acabou sim entendeu meu tomate de um real as vezes que eu falo com o rapaz eu digo eu comprei pego minha ganha minha quebra o coentro de quebra e se você perder essa característica parte do seu público vai embora tenho certeza mas isso daí se perde a identidade como muitos artistas não eu estou dizendo que um artista é quem é descompreendido e aí eu sempre digo aí não é o artista é a pessoa que é descompreendida que independe do que ela seja do profissional que ela seja tem gente que é descompreendido que aí mudou de vida porque assim eu faço questão de dizer eu não sou rica eu continuo pobre a visibilidade não traz dinheiro ao mesmo tempo nem sempre traz então assim eu consegui melhorar de vida eu consegui mas eu continuo precisando trabalhar e precisava trabalhar muito eu trabalho agora eu tenho dinheiro para esse mês eu não sei se mês que vem eu tenho é uma visão super consciente que raros artistas têm e eu faço questão de ter e meu filho com a família que eu tenho a gente não tem nem tempo porque eu acho que se eu perder essa sanidade minha filha vai me dar dois tapas na cara eu vou cair na real de novo acorda se assunte tira o sapatinho e bota o pé no chão só é ordinário genio lembrando que está em cartaz com exposição olhares soteropolitanos lá no shopping piedade maravilha genio convidando todo mundo pra ir lá porque genio é fotógrafo também principalmente eu conheci genio como fotógrafo depois aquele editor dos textos muito legal então genio todo mundo convidado pra ir no shopping piedade o trabalho dele é maravilhoso além do que é uma figura divertidíssima eu limo ela sempre que eu não mas ele você não lima você vai limar ele no programa não jamais que não de jeito nenhum eu fiquei eu fiquei curioso aqui quando o Tiamar falou que dublou você vê o seguinte um dos alicerces dela é esse linguajar divertido essa essa naturalidade que ela leva por falar nisso acabou aquela maluquice dos atores chegarem no rio em três dias estarem com aquele sotaque miserável oi gente rada baixa teve um que me ligou três dias depois chegou no rio que tosse oi guerreiro você está onde baixou o que santa eu falo com todos meus amigos eu tenho vários amigos que estão lá ela e Zé antes de chegar aqui com o sotaque eu mando voltar diz que tosse fala de meu diretor diz que tosse pelo Vasco o Vasco o Vasco o Vasco o Vasco não é Flamengo não eu sou Vasco ah eu chamo logo pra falar eu digo tá maluco sim mas peraí eu ia lhe fazer uma pergunta sobre dublar você é uma figura que fala foi difícil pra você dublar porque provavelmente quem era o personagem que você dublou é uma mãe de duas crianças as aventuras de Ami e é uma mãe dessa menina que é Ami e eu falei em primeiro lugar que eu ainda tenho uma característica que é uma coisa minha minha língua é presa né vocês já devem ter percebido muito pouco é porque eu fiz fono pra dar essa melhoradinha mas se eu ah ele prestou atenção na entrevista então assim eu falo muito rápido que é uma coisa que as vezes nem eu entendo o que eu falo eu tenho que me lembrar o que eu estou pensando tá vendo que ela passa a gente tem alguém aqui que lhe lembra a gente tem alguém aqui e assim terminou que eles ao perceberem que eu não eu falo minha filha eu não falo dessa forma eu comecei a dizer assim eu não falo dessa forma isso não é uma forma genuína e eu sou mãe eu sou mãe de criança e tem uma aí a direção adaptou a direção entendeu inclusive se tornou um diferencial que é legal que é bem bacana porque assim você tem filhos a gente sabe que a gente fala com nossos filhos diferente a cada época eu falo com meu filho hoje em dia eu digo bom me lavante vai lavar esse vai lavar esse ovo bom eu falo assim com meu filho porque meu filho já tá com 10 anos mas ele menorzinho eu falei cadê o pipiu de mamãe pra lavar bibiu ele lavou bibiu de mamãe agora não agora eu digo vai lavar esse ovo pra não ficar aqui com esse azedume atrás de mim essa morrinha miserável não tem condição nenhuma tia má é uma pergunta que as pessoas a cara dele a cara dele o melhor a cara ele morre de vergonha de mim o nome veio de onde? tia má eu adoro contar essa história porque não parece mesmo eu tendo essa carinha de novinho eu já sou coroa ah meu filho mas eu não digo minha idade e aí mas eu sei que ele tem se eu já tô velha eu fico imaginando o grado da rata fazendo uma propaganda de uma vitamina qualquer eu já passei dos 40 cínicas não diga ele é perigosa? eu vi coros line há 40 anos eu já passei dos 40 mas estou com a maior vitalidade eu vi no Rio de Janeiro coros line há 40 anos atrás se não tiver 30 anos eu vi coros line há 40 anos atrás no teatro do Rio ela gostosona já coros line da onde vem te amar eu já sou coroa e aí eu recebi uma cantada muito fuleira de um cara eu sou negona todo mundo sabe como me posiciono sobre a questão racial e tudo mas eu tenho até que agradecer esse cara alguém falou morena isso mesmo você é uma morena já conheço aí eu falei para ele quando você for dar em cima de alguém pelo menos pesquise sobre essa pessoa veja como essa pessoa se posiciona para ver se o papo rende e ele começou ele insistiu dizendo que eu não era negra tipo assim como se fizesse me ofendendo se fizesse me chamando de negra começou a tentar me dar uma dica e aí eu falei para ele eu vou te dar um conselho e aí eu falei para ele eu vou te dar um conselho de tia e aí fiz um testão falando para ele sobre como a forma mais adequada de você se aproximar de alguém e no final coloquei tá certo tia ama brinquei com ele assim tia ama até você que é descompreendido tanto que por muito tempo meus vídeos terminavam dessa forma tia ama até você que não se compreende até você que não tem vergonha na cara até você que não chupa a menina e aí eu fui brincando assim bateando e aí isso brincou e o mar é de Maíra porque meu nome é Maíra Maíra Azevedo e o que eu acho mais bacana é que quando eu comecei a fazer esses vídeos e eu gosto de falar isso porque eu sou rancorosa eu sou rancorosa e eu acho que o rancor é importante para você não tomar na cara de novo quando eu comecei a fazer os vídeos eu era muito ridicularizada pelos colegas jornalistas porque todo mundo dizia que aquilo era ridículo aquilo era feio era um estereótipo e aí as vezes eu percebo porque tem um monte de gente hoje em dia que me ridicularizava e que agora fica dizendo que me incentivava que eu olho para a cara da pessoa e eu digo ô gente meu filho se nem eu me incentivava nem eu mesmo isso é normal e aí surgiu brincando com esse a cara aí eu comecei aí eu estava até falando com o Carol Casais hoje porque foi assim aí eu comecei a ficar fazendo isso no meu Facebook particular aí eu botava sempre pequenas dicas e as dicas eram sobre qualquer assunto muitas vezes sobre relacionamento mas sobre qualquer assunto desde você chegar no banheiro e observar se tem papel antes de cagar até sobre as discussões sobre meio de política porque eu sou alguém que gosta muito de política e aí um dia uma amiga eu fazia aula de dança com Zebrinha e aí um amigo me pediu um conselho eu falei tô sem paciência e eu sou aquela amiga que dá o conselho real sabe aí eu falei eu vou gravar pra você não me perguntar mais e gravei esse vídeo olha que coincidência o vídeo não tinha nada a ver com questão racial mas o vídeo era 20 de novembro de 2015 quando eu gravei meu primeiro vídeo esse vídeo viralizou só que tudo isso era na minha página de Maíra mesmo de Facebook até que Carol falou não porque você não cria uma página pra você eu falei você criar a página é um negócio muito trabalho pra mim porque eu não sabia e eu vaidosa não queria dizer que não sabia aí ela foi lá e me mostrou que tinha um botão escrito criar a página aí você criou a sua página criei minha página de amar e por muito tempo eu não queria que essas pessoas soubessem que era eu porque eu sabia que ia ser criticada quando eu fiz esse vídeo esse vídeo viralizou viralizou assim na época tipo teve 10 mil visualizações aquilo pra mim já era eu já tava me sentindo o Iderson Munes 10 mil visualizações e aí pronto foi citando bom minha gente tá chegando ao final do programa delicioso então rapidinho passa rápido essa conversa boa passa sempre rápido lembrando que temos esse grande projeto dia internacional peraí não é o dia internacional que eu dou história não tô maluco projeto teatro para todos que vai acontecer esse final de semana no Parque da Cidade sábado e domingo produção da Maré patrocínio da AP Vida pela Lei Rouanet várias atrações e começando com Tia Mar com a língua presa com a língua solta a língua tá presa meu filho mas deixa eu te falar mas até quero deixar isso bem registrado aqui a língua é presa pra umas coisas pra outra ela é super solta aí que é o perigo então fiquem avisados então a partir das 13 horas depois nós temos teatro griot 14 e 14 e a partir das 15 nariz como é menino diga aí babi nariz de cogumelo babi não participa mais do programa não não babi não gosta desse programa ele não gosta ela gosta esse não gosta minha algia de galinha gorda diga a babi quem ganhou o par de covid para Jerônimo para Jerônimo Rodrigo Santana sexta-feira às 20 horas no Teatro Módulo quem ganhou o mimo da Momentos Personalizados para retirar no Boa Praça Tatiana Almeida Tatiana Tatiana quem ganhou o acessório lindo Tatiana viu gente o acessório lindo da Leila Dautas fui eu fui eu Camila Rodrigues que a mão tá afim e o voucher de desconto na Estilo Berna é Naira Santo não é Norma aí não não é Naira Naira Santo todo mundo medrado óculos urgente todo mundo para passar aqui na portaria da rádio retirar os seus brindes venha logo senão ela fica com tudo vamos nós valeu minha gente lembrando que é dia 31 próximo domingo é o último dia de Revele então se programe eu vou comprar lá o seu negócio Revele e virar confusão na porta não tem nada a ver com peixe beijos então amanhã a gente tá aqui de volta beijo